O Poeirão levantou, Nerinho de Nerivan chegou, então é pra lá que eu vou, então é pra lá que eu vou. O Poeirão levantou, o Rodeio começou, então é pra lá que eu vou, então é pra lá que eu vou, então é pra lá que eu vou. Hoje vou pro Rodeio e não tô nem aí, hoje eu quero beber todas, vou beber até cair no Rodeio dessa noite. Eu arranjo namorada, eu quero beijar namoro, vai se mandar de bancada, dá uma cerveja pra mim, dá uma cachaça pra mim, dá qualquer coisa pra mim. Eu quero ficar assim, Bebi, 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 Bebi. O Rodeio começou, Nerinho de Nerivan chegou, então é pra lá que eu vou. Então é pra lá que eu vou, então é pra lá que eu vou, então é pra lá que eu vou. Dá uma cerveja pra mim, dá uma cachaça pra mim, dá qualquer coisa pra mim, eu quero ficar assim. Bebi, 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 Bebi. A gente, vamos lá! Alô, meu povo, apaixonado, treventou, Bebi, 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 Bebi. O poeirão levantou, o rodeio começou, então é pra lá que eu vou, então é pra lá que eu vou. Hoje vou pro rodeio e não tô nem aí, hoje eu quero beber todas, vou beber até cair no rodeio dessa noite. Eu arranjo namorada, eu quero beijar na boca, vai se mandar de mangada. Dá uma cerveja pra mim, dá uma cachaça pra mim, dá qualquer coisa pra mim, eu quero ficar assim. Bebi, 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 Bebi. O rodeio começou, o poeirão levantou. Então é pra lá que eu vou, então é pra lá que eu vou, então é pra lá que eu vou. Dá uma cerveja pra mim, dá uma cachaça pra mim, dá qualquer coisa pra mim, eu quero ficar assim. Bebi, 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 Bebi... Oh, moçada, chona, me canta, quando eu te fico em nosso deserto vazio